vou colocar a gasolina nele primeiro né porque faz muito tempo que eu não ligo ele toda vez tem que fazer isso porque tem brinquedo a motor se não fizer perde o motor motor vela tudo colapas vou deitar ele aqui primeiro e deitar ele aqui ó foca aqui fazendo favor aqui ó aonde eu vou colocar a gasolina agora do veículo tá focando aí sim as pessoas verem então aqui já não tem muita gasolina mas vou colocar um pouquinho aqui um pouquinho que eu tenho já tá misturado com óleo dois tempos tá tá vazando tá vazando eita eu coloquei meio de lado e aí e aí bom rapaz Vou baixar agora o carrinho, né? Pra gasolina descer Já tá descendo aqui a gasolina Deixa eu abrir aqui, né? Já começou a descer já na mangueirinha Agora eu vou descer ali com o doideirinho Pra ligar o veículo Pra limpar ele, né? Porque senão você perde o veículo Deixa parado O motor é assim mesmo Então vamos lá, então? Vamos lá? Então pausa aí, pausa aí, pausa aí Pra poder virar, porque senão vai pegar a placa de carro dos outros Não, vai vira pra cá Toca no carrinho aqui, vem cá O neném não quer nem andar Só quer andar de carrinho Até na hora de carregar Porra, a gente gosta de brincar Vamos ver se fica comigo Com ele já, logo na primeira Vem mais pra cá Vem mais pra cá Tá meio difícil pra poder brincar Tá tendo obra aqui Então fica mais difícil Pra brincar, mas a gente quer brincar Não, aqui tá bom Deixa eu sentar aí, neném Pode pegar ninguém? Não, não Pode pegar ninguém, tá bom Quietinho Quietinho Solta, 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 neném É que corremos pouco Vamos lá de novo, vamos ligar Levanta aí, neném Não Não quer levantar não, neném? Não Eu vou ficar carregando pneu Eu vou ficar carregando pneu Mas também olha Ou você vai colocar É porque pegar um pouco de velocidade Porque é colocar a molha Esse é o último controle Mas você vai colocar Onde eu tô? Ah é? Muito tempo já sem ligar, né? Muito tempo já sem ligar, né? Não se ligar e ligar Pra limpar o carburante Agora ele vai levar Agora ele vai levar Cuidado, neném Seu pé tá dentro, neném O meu tá Coloca bem ali Não é linda, menina Não é linda, menina Não é linda, menina Que a surpreend E aí